Hoje nós temos no Evangelho a parábola do juiz mau e a viúva pobre, que o único meio que ela tem, o único recurso que ela tem é insistir, é ir de trás do juiz para que o juiz faça justiça. E Nossa Senhora dá essa parábola para nos ensinar que a oração, a nossa oração, tem que ser contínua e perseverante. Esse é o primeiro ponto. Alguém pode dizer, mas como é que eu vou passar o dia inteiro rezando com o terço na mão? Não vou fazer outra coisa? Não. Olha só o que diz aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte, Se o vosso desejo é contínuo, também o é a vossa oração. Se o meu desejo é persistente, é uma oração diante de Deus. E Origenes diz isso aqui que é muito interessante. A vida, mas a vida boa, claro, a vida virtuosa, a vida santa. A vida é um grande e contínua oração. Ou seja, um desejo contínuo. Se nós fizermos isso, vida oração. Vida virtuosa, vida santa, é uma oração contínua a Deus. São princípios muito importantes para o nosso dia a dia. E nessa parábola, Deus quer mostrar que Ele sempre quer e faz justiça. Ele atende. Cedo ou tarde Ele atende. Agora, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos inverter os papéis aqui. Vamos aplicar essa parábola nos dias de hoje. O juiz que é bom e a viúva que é iníqua, que é ruim. Quem é esse juiz? É Deus. Que está sendo hoje injustiçado, perseguido, caluniado, etc. O juiz é bom. Mas a viúva é má. Quem é essa viúva? A humanidade atual. Essa humanidade não dá o que Deus merece receber. Então, uma viúva má. O que devem fazer aqueles que amam a Deus, que amam a justiça, e querem que Deus faça justiça? Já foi dito. Rezar, pedir do modo continuo, perseverante. E pedir o quê? Esse é um ponto importante. Pedir que o Supremo Juiz faça justiça logo, acabando com tantas ofensas contra Ele, que é tão bom. O que é que de mal fez esse juiz contra qualquer um? Nada. O que é que Nosso Senhor Jesus Cristo fez de mal, sendo o homem Deus? Nada. Só fez o bem. Entretanto, essa viúva atual somente o ofende. Por isso, no Evangelho, diz aqui, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. O Evangelho, tenhamos bem presente, é sempre atual. É para todos os tempos, é para os nossos tempos, é para os nossos dias. Portanto, nossas orações, nossos pedidos, devem ser contínuos, perseverantes. Pois o justo juiz não tardará a fazer justiça para com eles mesmos e para os seus verdadeiros filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoamos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!